Olá, 2 de novembro, dia de finados. Nós estamos aqui com um boletim. Trouxemos de volta o gerente da Cuiabana Administradora de Cemitérios, o Salles Lourenço, que esteve aqui com a gente já falando um pouco das antecipações que a empresa estava incentivando para que as pessoas pudessem fazer as suas visitas com segurança. Mas dia 2 de novembro, muita gente deixa para esse dia fazer a visita, né, Salles? Obrigada novamente por você estar conosco. Cemitério da Piedade, Cemitério do Porto, Cochipó da Ponte, quem quiser hoje fazer essa visita, como é que está essa estrutura para esse dia de finados? Isso, hoje o cemitério já está aberto desde as 5h30 da manhã e preparamos uma estrutura. Então, nós instalamos algumas tendas, instalamos banheiros químicos e estamos com os servidores preparados para receber as famílias que ainda não conseguiram ir ao cemitério durante a semana e queiram fazer suas visitas hoje. Nós estamos recebendo e orientando a questão do uso de máscara, o distanciamento social, mas nós vamos estar o dia todo até as 6h30 da tarde. Quem quiser levar flores, velas, vai ter vendedores, como é que está essa questão? O que vocês estão orientando? Isso, a orientação é que cada munícipe que for, cada pessoa que for fazer suas homenagens, que leve suas próprias flores, leve suas velas e que faça uma homenagem o mais breve possível para evitar uma aglomeração. Tem algum horário específico que é, digamos, um horário mais cheio para as pessoas, de repente, fugirem desse horário de, como se fosse de rush, do cemitério? Isso, geralmente de manhã. As primeiras horas do dia é bastante movimentado, sim. Então, quem quiser deixar para ir um pouco mais tarde, no horário do almoço, é o horário que geralmente é mais tranquilo. E hoje, especialmente, vocês vão abrir até um pouco mais tarde? Isso, hoje até as 18h30, 7h, a gente ainda vai estar com o cemitério aberto. Quanto às tradições de participar de missas nos cemitérios? Esse ano não vai ter missa nos cemitérios, né? Sim, as tradicionais missas que ocorriam nos cemitérios nos períodos antes da pandemia, esse ano foram direcionadas para as capelas próximas aos cemitérios. Então, as missas que seriam realizadas no cemitério da Piedade, nós teremos a primeira missa que será na Igreja Boa Morte, são 7h da manhã, 9h30 da manhã tem outra missa, 15h e às 17h. Esses são os horários das missas que vão ser realizadas na Igreja Boa Morte, que é próximo ao cemitério da Piedade. O Porto, são duas celebrações que vão ser feitas na Igreja São Gonçalo, na própria paróquia, que serão às 8h30 da manhã e às 19h. O Cospó da Ponte, são duas missas que vão ser celebradas na Igreja Nossa Senhora da Guia. Então, essas missas serão às 9h da manhã e a outra às 19h também. Tá, então as pessoas que quiserem participar dessas missas, que procurem então essas comunidades próximas, não vai ter missa nos cemitérios e não vai ter também cultos, nada também... Isso, não vamos ter nenhum tipo de manifestação religiosa, as celebrações que tradicionalmente nós tínhamos durante o Dia Divinados, esse ano não vamos ter. Quem quiser depois do Dia Divinados fazer a visita ou fazer reforma nos túmulos, como é que pode fazer? A partir do dia 3, o cemitério continua, volta ao seu horário normal, das 7h da manhã às 11h, das 13h às 17h, aberto para visitação, quem quiser pode ir. E quem quiser ainda fazer reforma ou fazer algum tipo de retoque nos túmulos, nas suas gavetas, podem estar procurando a Prefeitura para pegar uma autorização e procurar a administração do cemitério e a gente vai estar autorizando a fazer. Ah, tá, então acho que é importante a gente orientar isso, né? Quais são os procedimentos? Então pega a autorização da Prefeitura. Isso, primeiro tem que ir na central de serviços funerários, pegar uma autorização e depois vai para a gente, a gente com essa autorização, a gente autoriza a entrada dos profissionais que eles contratarem para fazer a reforma ou construção das gavetas. Quem, por exemplo, tiver perdido antes, porque a gente sabe, infelizmente, de histórias tristes de famílias que foi falecer o pai, a mãe, ficaram os filhos, às vezes esse túmulo estava no nome de uma pessoa da família, como é que é esse procedimento para, por exemplo, trocar de titularidade? Isso, se tiver no nome de outra família, de outra pessoa, se a pessoa já for falecida, a gente procura o herdeiro, na linha sucessória, esposa, se não tiver esposa, os filhos, eles vão estar procurando a central de serviços funerários e solicitar a transferência, vão estar preenchendo uma solicitação, dar a entrada no protocolo da prefeitura e aí esse processo vai chegar até o cemitério, a gente vai informar que realmente esse jazigo existe e aí depois sai um termo de concessão para uso de terra de cemitério no nome da pessoa que solicitou. Ah, sim. E aí que tipos de taxas que são pagas? Tem IPTU, né? Isso, são taxas de anuidade, a taxa de manutenção paga por ano, todo ano as famílias pagam essas taxas. Recolhe para a prefeitura? Recolhe para a prefeitura, essas taxas são todas recolhidas para a prefeitura, não são para a empresa, porque nós somos representantes das concessionárias do serviço funerário de Cuiabá, por causa da concessão que nós administramos esses cemitérios. Então, a nossa administração não tem nenhum ônus para a prefeitura, toda a arrecadação é para a própria prefeitura mesmo. Aham. Bom, então, relembrando aqui, quem quiser hoje fazer a visita, evitar o horário de pico, que é o horário da manhã, o cemitério vai estar aberto aí até as seis, seis e meia? Seis e meia. Até as seis e meia da tarde, né? Então, tenha calma, vá com cuidado, vocês vão estar lá para orientar. Alguma questão para reforçar para a gente, para este dia 2 de novembro? Então, o reforço é que nós vamos estar esperando, então vamos estar contando também com o apoio da CEMOB, do pessoal da prefeitura que já nos disponibilizou, que o pessoal dos serviços de segurança também para o cemitério vai estar nos auxiliando na questão do trânsito. mais que a gente espera que as famílias vão com calma e que façam suas homenagens. Com todo o cuidado possível. Com todo o cuidado. Vocês estão esperando quantas pessoas nos três cemitérios? Bem a menos do que nos anos anteriores. Esse ano nós estamos esperando que pelo menos 20 mil pessoas passam nos três cemitérios. Então, mesmo com todo o chamamento de antecipar, muita gente acaba deixando para o dia. Isso, é que tem família que tem por tradição, tem que ser no dia de finados. Então, a gente espera essas pessoas que querem cumprir a sua tradição, nós vamos estar esperando e vamos estar recebendo com a melhor tranquilidade. Tia Joia, Salles, muito obrigada novamente por estar aqui conosco pelas informações. Ok, obrigado. Nós ouvimos então o Salles Lourenço, que é o gerente da Cuiabana, administradora de cemitérios. Ele falou aí no dia 28 para a gente sobre a antecipação das visitas, pedindo às pessoas, mas quem chegou nesse dia não foi, quer deixar para hoje, para ter todo esse cuidado. E lembrando, a gente já teve aqui há um tempo atrás uma entrevista com o padre da paróquia de São João Bosco, o padre Francisco Amaral, falando um pouquinho sobre essa tradição católica. E que você também pode fazer a sua, cumprir o seu preceito até uma semana depois do dia de finados. Eles chamam de oitava, igual tem oitava de Páscoa, oitava de Natal, tem a oitava também de finados. Tem esse tempinho aí, se você quiser, os cemitérios vão estar abertos. Aproveite e ajude a compartilhar essa entrevista. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV, RD News. Obrigada pela sua audiência, até a próxima, um bom feriado de finados para você.